Música Olá boas pessoal aqui que eu falo é o Grim da Central e hoje aqui vou vos mostrar mais uma dica assim bem útil, bem divertida e que vai ajudar muito Sim, eu hoje vou-vos aqui assinar utilizar algumas miras pelo menos no meu lugar porque eu dou muita importância às miras Eu acho isso super importante utilizar as miras certas em cada herói Então eu vou-vos dar aquele rápido tutorialzinho, é bem rápido e só vou-vos mostrar a mira e algum motivo porque eu estou a usar essa mira para o herói Lembrando que isto aqui está tudo no PTR e no PTR ganhamos agora a opção de personalizar a nossa própria mira Ou seja, vamos ter uma mira completamente nossa Se alguém quiser copiar uma mira como a das minhas, podem copiar à vontade eu vou-vos deixar tudo aqui a mostrar tudo para vocês Para vocês poderem copiar, ok? Eu vou começar aqui com o Genji, eu não sou para já, vamos começar aqui porque eu não sou nenhum profissional no Overwatch Mas eu estou a caminhar para esse lugar, eu gostaria muito de ser um jogador profissional Jogo todos os dias e treino todos os dias, dou muita importância a toda coisa do jogo Então eu acho que eu conheço um pouco do Overwatch o suficiente pelo menos para falarmos estas dicas aqui das miras Então, bora lá começar Se vocês estiverem interessados e gostaram desta ideia, deixa já o vosso like E se vocês querem mais dicas, eu posso tentar trazer para vocês, ok? Eu tenho aqui as miras para todos os heróis agora trocadas Vocês podem ver que esta do Genji está horrível Eu não sei porque é que está assim na verdade Mas, bora lá, eu vou-vos personalizar todas para vocês Já bem Vamos então começar aqui com a mira do Genji A cor, já vou dizer aqui, desde o início tanto faz a cor Só interessa para alguns heróis que têm uma mira pequenina Mas disso eu vou falar O Genji aqui tanto faz a cor, vocês podem escolher o que vocês quiserem Eu aqui utilizei uma mira que é o círculo, cruz e ponto no meio A cruz simplesmente só serve para quando está alguém em movimento Conseguir acertar enquanto está em movimento, foi o que eu disse É, utilizar as pontas da cruz Vocês estão a ver, fora da cruz tem aquelas, aquela, fora do círculo, desculpem Tem aquelas cruzinhas, tem aquele risco Então, vocês só têm que utilizar a ponta do risco Para acertar em alguém enquanto movimento Eu vou-vos dar aqui um exemplo Vocês viram que eu aqui vou começar a acertar muita gente As roupas também andam um pouco meio tortas Mas eu vou acertar, é por isso que eu utilizei esta mira para o Genji Vamos para o próximo personagem Que é basicamente a Ana A Ana para mim não precisa ter uma mira espetacular E acertar em tudo Aliás, ela também serve mais para curar Então, para atacar não é preciso ter aquela mira Um pontinho na tela Que não é preciso Eu utilizei esta mira que é basicamente uma mini cruz E um pontinho simples no meio Para menos para saber onde eu estou a mirar Para ela serve muito bem para acertar em alvos E também para acertar em aliados Lá está Por causa da mira que é assim É tipo, não é muito pequenino Mas também não é muito grande Ou seja, serve perfeitamente para acertar em aliados Principalmente Já em inimigos também é muito bom, obviamente Também acerta muito bem os inimigos Através daquele pontinho que eu deixei Então, é uma boa mira para uma Ana Pelo menos eu adorei esta mira para ela E ficou assim do meu jeito Então, se vocês quiserem Eu vou passar aí e vocês cumprem os números para a Ana Vamos agora aqui para o Bastion Bastion não é precisamente uma mira espetacular Meu Deus do céu Eu sempre colocando um pontinho bem pequenino Para conseguir mirar Porque quanto mais o ponto é mais pequenino Mais vocês têm precisão Porquê? Porque o ponto é tão pequenininho Que vocês têm que literalmente Colocar o ponto em cima do personagem para acertar Já se tivesse um pontinho maior Não precisava urgentemente Colocar o ponto em cima do personagem Porque vocês sabiam que ia acertar de qualquer jeito Então eu coloquei um ponto bem pequenininho Para basicamente obrigar vocês A ficar com a mira colada ao personagem Isso é muito mesmo muito bom Para quem quiser ter uma mira boa Então coloquei sempre uma mira pequenininha Para acertar vocês 100% Vocês podem ver que eu estou acertando Basicamente 90 e o quê? 5% Eu coloquei também um circulzinho à volta Que vai crescendo À medida que eu vou disparar E isso vai me ajudar A saber por onde os tiros vão Se eu começar a disparar com uma parede ou assim Eu vou saber Que dentro daquela bola Os tiros não saem Então Sei que dentro daqueles tiros Dentro daquele circo na verdade Os tiros vão ficar todos lá Então Sei que não vou estar a disparar Aleatoriamente Vocês podem ver Que os tiros fiquem sempre presos Àquele circo Se vocês querem também os códigos Os números na verdade Para ter esta mira Eu vou vos deixar agora aqui Vamos agora para a diva A diva também não precisa ter uma mira Espetacularmente bem feita Eu acho que ainda vou aturar um bocadinho mais Porque acho que o circo está bem forte A cor Então eu basicamente O que é que eu fiz? Eu só simplesmente coloquei um circo bem grande Um número específico Vocês vão ver que agora estou aqui a alterar um pouco Mas eu já vou vos mostrar os verdadeiros números É só porque eu estou aqui a testar umas coisas ainda Porque eu tive que colocar um número específico Para a bola ficar tão grande Com que os tiros não seguissem dali Eu acho que é o 85 Se eu não me engano É verdade É o 85 E também estive aqui a melhorar A densidade dele Para aquela bola enorme Não ficar tão forte Porque na verdade Não precisamos muito dessa bola Essa bola não é assim tão importante Então deixei um bocadinho assim invisível Assim com que não se vê E deixei o ponto no meio bem forte Porque vocês têm que focar É no ponto O ponto tem que estar colado ao personagem E o resto da bola O círculo Só vai vos dizer Que vocês estão sim Acertados Vocês podem ver Que nenhum tiro sai fora do círculo Então esta mira é muito boa para a diva Para aquelas pessoas que têm que atacar de longe E assim vocês estão a ver Que eu estou disparando para as paredes E não há nenhum tiro que fuja do círculo Então se vocês querem Já vou vos deixar o número daqui a pouquinho Os números todos da minha mira Eu acho que esta mira ficou literalmente muito boa para a diva Porque tem um pontinho no meio Um bocadinho assim uma cor bem forte Para conseguir mirar Para deixar aquele pontinho em cima do bote E assim vocês não vão escapar com a mira Então acho que ficou brutalíssimo Vamos aqui já para o próximo herói Que é o Hanzo O Hanzo na verdade nem precisa modificar nada Porque eles na verdade nem dão permissão De alterar a mira padrão Então eu deixei a mira padrão Porque a mira padrão do Hanzo é espetacular Há muita gente que utiliza um ponto para o Hanzo Mano eu sou o main Hanzo Eu sei jogar perfeitamente Olha perfeitamente Vá Eu sou o main Hanzo Eu sei jogar bem Antes que alguém venha aí Que me mata Dá um tiro na cabeça Mas eu jogo muito bem de Hanzo E eu olho o que vos diz uma coisa Sem esta mira Eu não sei se fosse tão bom Quanto uma mira de um ponto Então pessoal Que utiliza o Hanzo com um ponto Mano Não sei o que tu tens Mas já estás a usar uma mira Completamente errada para o Hanzo Não sei Mas enfim pessoal Eu utilizo a mira padrão do Hanzo Ela é perfeito O mesmo perfeito Então não vou mostrar números nenhum Porque é padrão Nem dá para alterar a mira padrão dos heróis Então vai Está aí a mira do Hanzo Eu utilizei o padrão E é isso Bom vamos lá para o próximo O próximo herói é o John Krat E antes que alguém venha e diz Ah mas querido não precisamos da mira Mano eu sou O John Krat é o meu segundo mei Na defesa Então eu sei muito bem usar o John Krat Meio muito bem Por isso eu digo-vos uma coisa É preciso uma mira sim E não qualquer uma Vocês podem ver que eu deixei uma mira bem grande Uma mira assim com um risco Assim uma cruz na verdade Bem grande Porquê? Vocês podem ver Que basicamente quando eu disparo perto de uma parede A parte de cima da mira vai ser usada Então eu vou saber para onde é que o lado que ela vai E isso vai ser usada A mira do lado esquerdo É verdade Ou seja De cima para baixo Vocês podem ver que o risco de baixo É reto Ou seja Eu disparo para cima E eu sei que a bomba vai retinho para baixo Aqui é a mesma coisa Eu só preciso deixar-me aqui um pouco de um ângulo Exatamente assim Vocês podem ver que aqui A bomba Ele morreu Mas ia acertar E essa bomba Vocês podem ver Que a bomba está a tocar Na parte de cima da mira Ou seja Eu vou saber Onde vai tocar Onde Qual é a parte Qual é a parte de cima De cima ou assim Que eu vou usar Que naquela parte foi a parte de cima E então eu sei que vai para o lado esquerdo Ou seja Esse lado esquerdo É o risco do lado esquerdo Que vai-me ajudar Vai-me mostrar Até onde a bomba vai Vocês vão dar aqui um outro exemplo Aqui Aqui eu sei que o risco Mesmo o retinho Do risco de baixo Em cima do bote Ele sortou em cima do bote Então Eu digo uma coisa É muito importante sim Utilizar a mira Vocês podem ver Que eu dispari uma bolinha para a frente E ele calhou mesmo em baixo Ao fim do risco Como eu disse É literalmente muito bem precisado Vocês podem ver Que este Por exemplo Esta parte aqui O lado do risco Esquerdo Ajudou-me Para descobrir Vocês podem ver Que ele vai literalmente Retinho Como o lado esquerdo está Então Literalmente É muito importante Utilizar uma mira Para o John Krat Uma mira bem larga Para saber mais ou menos Onde é que as bolas vão saltar Então Isso vai nos ajudar Bastante Eu espero que vocês perceberam Porque não dei Em relação Não dei aqui Muitas trabalhadas Mas É muito importante sim Utilizar uma mira boa Para o John Krat Vamos aqui para o Lúcio Que ele basicamente Segue o mesmo padrão Com o Genji Eu utilizei aquela mira Círculo Ponto E riscos dos lados Ou seja É basicamente o mesmo tema Do que o Genji A única coisa Que eu só mudei aqui Um pouquinho É que eu deixei O pontinho Um pouco mais claro E um pouco mais gordo Para saber exatamente O que é o ponto Porque os tiros Do Lúcio Eu às vezes Tipo Eu principalmente Não ataco de distância Com o Lúcio Então Eu deixei um ponto Mais forte Para conseguir Quando estou de perto De um personagem Ter a reação De colar a ponto No personagem E deixei o resto Um bocadinho menos forte Então é Mas eu sei que Basicamente o mesmo padrão Como vocês vão poder ver aqui Eu vou andando aqui Desculpem É que os bots Às vezes viram Então eu falho aqui Alguns tiros Mas aqui vai dar Um bozinho muito bom Vocês estão a ver Que eu acertei todos os tiros Os 4 tiros E é muito bom Utilizar este sistema Dos riscos do lado Bola e círculo Porque isso vai ajudar Muito em movimento De alguns personagens É só colocar Os riscos Dos lados esquerdo e direito Em cima do bot E vocês vão acertar Eu vou mostrar agora Aqui rápido Também o código dele Vamos agora Para o meu Kree Pessoal Sim O meu Kree Foi um pouco difícil Eu ter colocado Uma mira espetacular Para ele Porque a maioria Do meu Kree É muito importante Muito 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 Mesmo Bom Eu vou-vos dar aqui Duas dicas Para o meu Kree Uma dica É deixar O mínimo possível O pontinho Do meio O mínimo possível Pequenino Quando mais pequenino O ponto for Mais vocês vão sentir-se Obrigados A colar O pontinho Em cima do personagem Do bot Ou o que seja Então vai dar Vai acertar mais vezes Vocês podem ver Que eu acerto aqui De todos os tiros E nem sou-se tão bom De Mercury Então isso vai-vos mostrar Vai dar uma obrigação Enorme Para vocês deixar Aquele pontinho pequenino Em cima do bot E vai-vos dar uma mira Bem mais Controlável Obviamente Vocês também têm que ter Uma sensibilidade bem boa Uma sensibilidade A sensibilidade Onde vocês podem mexer rápido E conseguir manobrar bem Mas eu deixei aqui Uma sensibilidade bem boa E também dei uma mira Tão pequenina Como que eu tivesse Que quase que Me sentias-me obrigada A colocar a mira Em cima do personagem Porque lá está Se vocês tivessem Uma mira bem maior Vocês não me sentiam Essa coisa De obrigação De colocar a mira Em cima do personagem Porque vocês Iam ter a impressão Que ia acertar Só que quando mais A mira for pequenina Mais obrigação Vocês vão sentir A colocar a mira Em cima do personagem Para acertar Eu coloquei-me assim Na volta dele Mas isso podem até Se quiserem Podem até deixar para trás É uma cena Só por causa Quando eu disparo Aqueles vários tiros Para saber mais ou menos Onde é que os tiros vão Isso nem é assim Tão obrigatório Para quem quiser mesmo Eu só te fiz mesmo Por causa de lá Estar para saber Onde é que os tiros vão E até é por isso Que também tirei Tipo tirei A visibilidade dele Quase toda Quase nem dá para ver Se dá para ver Um ponto na tela Mas eu deixei Acima de ser Na volta Vocês viram Eu não sei se vou Voltar a disparar Mas se eu voltar a disparar Vão haver um circo Bem grande à volta Que é para mostrar Que dali os tiros Não passam Por isso é Mas lembram-se Uma cria é muito importante Deixar a mina Mais pequenina possível Ok Vamos lá para o próximo personagem Mas eu vou mostrar agora Os números Para ter a mesma mira que eu Bora lá Vamos aqui então Para a meia Antes de uma coisa pessoal Se os números Aparecerem muito rápido Põe em pausa Ok Só queria deixar aqui Rápido Porque eu dou uma cria Por exemplo Passou um bocadinho rápido Porque já não tenho muito tempo Então se vocês querem ver Os números como devem ser Pausem o vídeo Ok Vamos aqui para a meia então Meia não deixei uma mira Tão Tipo como é que eu vou dizer Tipo a meia não precisamos Ter uma mira Assim de espetacular Também para ela Porque Porque ela na verdade Tipo dispara E o seu disparo Não vai tão longe E é para congelar Estão a ver Ela tem uma curta Distância O disparo dela Já o Segundário Já é um pouco importante É por isso mesmo Que eu coloquei Eu podia ter colocado Só um ponto Um ponto grande Na tela E pronto Era o suficiente Só que não Eu decidi colocar Uma cruz Para seguir um pouquinho Da mesmo jeito Com o Genji E o Lúcio Que é basicamente Colocar a mira Tipo o lado direito O máximo Do lado direito Em um personagem E assim eu vou acertar Porque o projeto Da Mei É bastante rápido Até Não precisamos Ter uma mira Tão grande Para acertar Então vocês podem ver Que eu vou aqui Depois do meu luto E vou acertar Tipo praticamente Todos Em movimentos rápidos Então Não precisamos Ter uma mira Muito Espetacular Eu acho Que uma simples cruz No meio E um bom ponto Bem forte No meio É o suficiente Por causa Eu deixei esse ponto Por causa Lá está Por causa Do tiro Segundário Por isso Não há muito mais Segredos Na Mei Então é Vamos agora aqui Para o último Personagem Pessoal A Mercy A Mercy também Não precisa Ter uma mira Espetacular Porque ela só Vai estar a hilar E dar mais força Então não precisamos De uma mira Muito forte Mas mesmo assim Eu deixei uma mira Assim um pouquinho Bem na situação Quando ela vai disparar Eu deixei uma mira Espetacular para ela Caso ela for disparar Então eu deixei um ponto Bem forte na tela Por causa Nas distâncias curtas Ela conseguia acertar Mais vezes Então o pontinho Já no meio Já vai ajudar Muito bem A Mercy Nas situações Curtas Já a distância Já deixei de propósito Aquelas cruzes Para seguir aquele sistema Do Gange Do Lucy Da Mei Para acertar Na verdade Para deixar Aqueles lados Esquerdos e direitos Dos riscos Em cima do personagem Para acertar Diretamente No personagem Lá está Então é Basicamente não há muito segredo Também na Mercy A Mercy não precisa De uma mira tão boa Porque lá está Ela só vai estar Elar Os tiros De vez em quando Então esta mira É espetacular Para a Mercy É muito bom Eu adorei esta mira Por isso é pessoal Eu também vou deixar Já por aqui Já já vou passar Os números Da Mercy Mas quer dizer já Muito obrigado Por vocês terem assistido Este vídeo E se vocês querem Continuar Obviamente Falam todos os outros Os heróis Eu só vou dividir Porque senão o vídeo Vai ficar 30 minutos E ninguém vai querer ver Um vídeo de 30 minutos Se vocês querem outra parte Se vocês querem que eu mostre O resto dos heróis Deixem o vosso like E comentem muito Por favor A sério É muito importante Que vocês compartilhem Muito importante mesmo E que vocês deixem Os vossos comentários A dizer que sim Que querem Se ouvir com os comentários Começarem a explodir O vídeo vai sair daqui Dois dias Ou assim O máximo Ok Por isso já sabem Deixem aquele comentário E eu vou-vos agora Até mostrar aqui O número da Mercy Está aqui Vocês podem copiar agora E é isso Não tenho mais nada a dizer Se vocês querem a segunda parte Já sabem Deixem o like E comentam É isso Não tenho mais nada a dizer Tchau